Bom, é mais uma aula sobre Excel que eu vou ensinar através de um amaco em alguns cantos linhas em brancos, como não são desejados você vai aqui em dados importar texto você procura um texto um texto de T e cola ou com cola especial ou de qualquer forma e fica normalmente um padrão cabeçado alguns itens depois da última cabeçada alguns itens e outros e outros aqui então vamos supor a gente vai aqui o que eu vou fazer através de VBA vou criar aqui uma macro na área da macro que vai ser limpar linhas brancas por exemplo e vou aqui criar ela e vou usar a C de comum por exemplo um ponto um ponto e vou selecionar toda a coluna A desculpa é a coluna A ponto special cells xl cell tag blank ponto delete então o que eu vou fazer eu vou executar aqui dar um alt F8 e vou vai ver que todos esses campos que possuem vazio vão ser deletados então observe vou dar um um shift ctrl para baixo e na verdade eu só tenho 177 em vez de 200 todos os espaços vazios é muito útil quando as vezes vocês importam os dados e fica todo embaralhado e só alguns itens é estão aqui no início a você é interessa a você e poder fazer a mesma coisa para tudo na B D por exemplo por exemplo como que a gente iria mudar então aqui são são 19 itens 1 2 3 então seria 16 itens então ia lá na macro editar ao invés do A colocar o D na planilha 1 na planilha 1 vou vou selecionar a coluna opa D e através de um comando arrumar celas especiais com a tradução aqui e vai pegar as celas brancas e vamos deletar alt alt vou executar pronto e apago todos que eram apenas em branco ok esse ai até a proxima videoaula é O que é isso?